E fala galera, beleza mano? Green John trazendo mais um vídeo de Bleach Brave Souls e hoje, mano, a gente vai fazer uma análise desse gacha que vai chegar amanhã dos Itigo, né mano? Tá ligado, mano? Itigo é Itigo, tem o que? 500 mil Itigo no jogo? É nóis, cachorro! Aí, mano, é aquele problema, mano, você pensa assim, ah, primeiro Step 50 Orbs, mas, né mano, 3%, mas tipo, mano, ah mano, foda-se, tá ligado? Mas 50 Orbs só, 3%, mano, tem gente que pega, então nunca mais vou reclamar de ciclos sumos, tá ligado? Pode cobrar, nunca mais reclamarei, é, vai agradecer, mano, 50 Orbs, o Multi, bom demais, cê é louco! Aí, tem que agradecer mesmo, porque agora vem gacha normal com 3%, né? Então, mano, é... o que que eu tenho que falar desses sumos, cara? Tipo, não gasta, cara, tipo assim, esqueci de silenciar o WhatsApp, mas não gasta, mano, tipo assim, Orbs demais, tá ligado? Aquela loucura! Pra quem tem muitas Orbs, tem Orbs sobrando, mano, e quer muito o Fugetsu, o Mugetsu, tipo assim, é... essa Nemo Matini aí também é muito boa! Também é muito boa, tá ligado? É, vale a pena, velho, vale a pena jogar, mas, tipo assim, no máximo até o primeiro garantido, mano, ainda mais que, tipo assim, é 3%, cara, não pode fazer muita loucura, tá ligado? Geralmente esses gachos, mano, já aconteceu 3 vezes comigo, cara, que brilhou só o garantido, por isso é meio arriscado, tá ligado? Agora, se você tiver com a sorte, se tiver confiante, vai até o primeiro garantido pelo menos, mano, no máximo, tá ligado? E pra você ver, 50 Orbs, 3%, 153%, é o ciclos sumos normal, tá ligado? É... É, e ele não tem chance de vir nenhum personagem premium, assim, de todo o jogo, tá ligado? E, mano, o Fugetsu, o Mugetsu, são personagens ótimos, tá ligado? São personagens muito bons, principalmente o Fugetsu, ele é um monstro, tá ligado? É, e são personagens que tem 2 killers, né, mano, isso ajuda muito E... Até falar aqui, mano, o... O Fugetsu, mano, na arena, ele é muito bom, velho, eu tava jogando com ele, ele é muito bom Mas, depois que eu testei o Green Joe, eu prefiro o Green Joe, assim, no Power Mas o Green Joe também tem kills, né, mano, e tal, do Shinigami E... E o Fugetsu, mano, tem o Marauder, tá ligado? Tipo assim, ele vai bater em inimigo, é... Sabe aquelas fases que, tipo assim, precisa de um personagem que é Ranji E outro precisa de Mille, então, mano Ele vai fazer qualquer uma das duas, tá ligado? O bicho é muito brabo, muito brabo mesmo E, mano, eles são os principais do banner, tá ligado? Essa Nemu Martini, eu vou jogar 50 horas por ela, mano Porque, meu, eu tenho o Fugetsu, o Mugetsu Esse Green Joe também, mano, vocês tá ligado que é pelo fanservice que eu quero muito ele Tipo assim, tem gente que tem ele e joga muito com ele, tá ligado? Gosta dele Mas eu nunca tive ele upadão, assim, pra me testar, né, mano? Infelizmente Igual desse banner aqui, mano Os que eu não tenho é o Green Joe, a Nemu e a... É, os dois A Ranjiko de Natal, eu tenho Então, mano, eu vou jogar 50 horas na minha principal E é isso, cara É, igual eu falei, não faça loucura Esse banner é bom pra quem tá iniciando o game mais agora Ou então quem tem hordes sobrando Porque o aniversário, mano, tá menos de um mês, cara Tipo assim, eu acho que tem uns 21 dias Ou mais, não sei 22, por aí, cara Então, mano, espera o aniversário, tá ligado? Que vai dar bom, cara E se quem for jogar, mano, boa sorte Esse é o vídeo de hoje, galera Compartilha, deixa o like Fui a nóis, cachorrão 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 Fui a nóis, cachorrão